Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo de COD Mobile, para quem não me conhece, me chamo MB2Games, como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês. E galera, novamente voltando a falar sobre o Betatest, que recebeu um update hoje e também chegou com várias novidades. Hoje mais cedo eu falei sobre o mapa Shipment, fiz um vídeo bem curtinho falando sobre a beta, anunciando a beta para vocês e mostrando também o novo mapa Shipment 1944, o mapa do WW2 que irá chegar para o COD Mobile, depois postei um outro vídeo falando sobre as mudanças lá no Battle Royale, que está muito bacana, tem mais vídeos ainda para fazer de Battle Royale. E agora eu vou estar jogando aqui com vocês o mapa Terminal do MW2, do Modern Warfare 2, diretamente do COD Console PC, o mapa nostálgico que muitos jogadores estavam pedindo e agora ele chegou para o Mobile. Tá bom? Vou iniciar aqui a partidinha, assim que começar eu já volto, vou mostrar para vocês aqui, o mapa está muito bacana, beleza? Bora pessoal, vamos testar aqui, conhecer o mapa Terminal diretamente do MW2 para o COD Mobile, beleza? Vamos virar aqui para a base do inimigo logo, ver qual é... Ah, pegaram o P já? Rápido, hein? O mapa é muito, muito, muita coisa, o cara está me vendo, já alerta, você viu, piscando na minha tela, o PORK já alerta. O P. Marcos está em frente. O P. Marcos está em frente. O P. Marcos fica no lado, já está em frente. Olha só o P. Marcos. O J. Marcos vai ter para o seu caminho. Pega o design. Arcos são na linha, levantarem a arma. Corre! Perdemos o Alpha. Estamos sendo online. O IP Recon está preparado para o deploiamento. Nosso drone killer está preparado para o deploiamento. Estão capturando o A. Nós tínhamos para a liga. Estão me viando. Estão me viando. Olha a letra vermelha, olha a letra vermelha. Nós perdemos a liga. Estou abaixo! Estão perdendo o C. Nós capturamos ele. Nós perdemos o Charlie. Pega-a, time. Nós capturamos o Bravo. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Não está com o Carreiro. Não está com o Carreiro. A habilidade do imperador, bora! Eita peula! Acabou a munição Acabei que acabou a primeira parte Acabou a munição Caraca a habilidade do imperador é bem rápido Mata bem rápido, eu to sem um abutro então a munição acaba bem rápido né Não tem como reabastecer a munição Acabou os objetivos Tô usando os outros perks, depois eu faço o vídeo falando só dos perks pra vocês Você viu como é que ela piscando toda hora vermelha? Porque é o perk alerta Tá bom? Nossa, mas tá fácil hein Mas tá fácil hein Vou operar aqui ó, operar Esse cara vai passar aqui, vou pegar eles hein Viu? Você viu como que ela pôr aqui assim? Vai virar aqui, tá vindo Bichinha forte hein É uma baguncinha velho E agora travou aqui, quer sair não, bugou Meu Deus que eu buguei aqui Aí lascou Saiu, graças a Deus Pega rápido isso aqui velho Muito rápido Pô achei que ia pegar muito rápido Pô maneiro o mapa hein galera Maneiro pra caramba mano Ele é grandão Ele é bem grande Nossa, tá bugado o spec hein Bem bugado o spec Você viu a habilidade do operador como é que é rápido? Mata bem rápido Ela é boa pra perto, entrar pra longe eu não achei muito efetiva não Mas acho que a curta distância pra rushar ela vai fazer uma bagunça Que eu matei assim Bastante player ali de longe Bem da hora E de bloqueio de camuflagem aqui ó Então é isso pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, muitas novidades Muitas dicas e informações sobre Nossa beta aqui do código Tem muitas coisas interessantes aí pra descobrir Eu vou estar testando aqui a classe do Battle Royale Vou estar mostrando outras coisas pra vocês Se eu for o mapa, terminam Belezinha então, fiquem com Deus, forte abraço Muito obrigado por tudo, um abraço e fui Falou, valeu galera